Olá, eu sou a professora Zezé Barino e trabalho com a matéria mais bonita do mundo, o português. Zezé, você tá louca? A matéria mais bonita do mundo? Sim, é a mais bonita do mundo. E eu estou aqui para conversar com você sobre a prova de português da banca TJ de São Paulo, da banca VUNESP. Em primeiro lugar, me permita apresentar, eu tenho mestrado em especialização e graduação em letras e 36 anos de experiência em concursos públicos. Então, eu estou trazendo aqui para você o conhecimento e a experiência para poder ajudá-lo, certo? Bem, a prova vai acontecer dia 31 de outubro, banca VUNESP. Aí, quando você olha o programa de português, o que você observa? Você vai perceber aqui dentro que nós temos a parte de texto, tanto a compreensão quanto a interpretação, ou seja, o entendimento quanto a leitura de pressupostos e subentendidos dentro de um texto, e podem ser textos verbais, não verbais, literários e não literários. Ou seja, qualquer tipo de texto que eles queiram utilizar aí. Informações literais e inferências possíveis. Então, por isso a gente precisa conhecer bem a questão do que está pressuposto e do que está subentendido. Ponto de vista do autor. Isso daqui a banca gosta bastante. E esta parte que vem aqui de estruturação do texto, relação de ideias, principalmente a questão dos recursos de coesão. Tanto a gente saber aquela questão do pronome demonstrativo utilizado, ele se refere a algo que foi mencionado ou que será mencionado. E a conjunção que foi utilizada, ela estabelece qual relação semântica ou relação discursiva, quer dizer, relação de sentido aí dentro do texto. Significado contextual de palavras e expressões. É a gente conhecer sim sinônimos e antônimos, mas entender isso dentro de um contexto. Porque aqui dentro entra, inclusive, a questão de uma possível leitura denotativa ou conotativa. Por isso, o sentido próprio e figurado das palavras. Temos aqui a morfologia com as classes de palavras. E não é simplesmente você reconhecer as classes, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verba, divérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas é você saber empregar isso daí. Então, por exemplo, você estuda lá os modos verbais. Você sabe que existe lá o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Mas você sabe o que isso quer dizer? E quando você pega um verbo no pretérito perfeito do indicativo e você passa isso para o pretérito imperfeito do indicativo, você sabe que diferença isso causa na sua frase? Quando você trabalha a questão do pronome, você sabe usar bem o pronome o e o pronome lhe? Você fala amo ou amo lhe. Por quê? Colocação pronominal. É a próclise, a mesóclise, a ínclise. Você se lembra o que é isso? Veja que você fala assim, Zezé, não apareceu aqui a questão da sintaxe. Que bom, sujeito, predicado, objeto. Não apareceu aqui orações, oração subordinada, substantiva, oração subordinada, adjetiva, oração coordenada. Pois é, né? Só que tem uma coisa. Para você saber concordância, para você saber regência, para você saber colocação pronominal, crase, pontuação, você tem sim que conhecer isso. A pontuação, por exemplo, envolve a questão da pontuação entre orações. E você não conhece as orações? Tá? Então, se você for observar, o programa, ele é muito extenso. E você tem 24 questões na prova. Não é pouca coisa. O que você vai fazer? Comer uma gramática? Até o dia 31 de outubro? Hum, você vai ler muita coisa que não será necessária no seu concurso. Tá? E também, você não terá aplicação daquilo que você lê. Então, o que você precisa é conhecer bem a banca. Saber como a banca cobra isso. Veja só. Eu coloquei aqui algumas questões da banca. Escolhi aqui uma prova da VUNESP 2021 da Prefeitura de Guarulhos, São Paulo, para bibliotecário. E essa prova foi aplicada agora, dia 18 de julho de 2021. Vamos fazer esta questão. Veja que diz assim, o trecho em que há palavras empregadas em sentido figurado é. Então, vamos entender esta questão de sentido figurado. Se eu falo para você o sentido denotativo ou denotação, isso é o sentido real. é o sentido que a gente chama de literal. Agora, se você fala de sentido conotativo, esse é o sentido figurado. Então, por exemplo, se eu falo para você a palavra estrela e eu automaticamente penso nesta estrela, eu estou aqui falando do sentido real, literal, aquele primeiro sentido que você tem lá no dicionário, não é? Agora, se eu paro um pouquinho e eu penso que atriz, artista, né, de um modo geral, lá do cinema, também é chamado de estrela, o que eu vou entender? Que é chamado de estrela porque está no alto, ofusca todo mundo, é inatingível. Então, isso é um sentido figurado. Se eu falo para você assim, o fogo queimou a casa, esse fogo está no sentido real, literal, mas se eu digo o fogo da paixão me consome, agora não é o mesmo fogo. Isso é um sentido figurado. É, então, a conotação. Veja que a questão pede o trecho em que há palavra ou palavras empregadas em sentido figurado. Então, veja, levo metade do dia a procurar o que se extraviou na véspera. Então, realmente, é metade do dia, né, no caso, 12 horas, que se extraviou, quer dizer, que sumiu lá na véspera, que desapareceu devido a uma desorganização. É sentido denotativo. Não, não tentem ajudar-me, ó, bem amadas. É tentar e ajudar de fato. É um carinho ao chamar de bem amadas, né? Não teriam para mim outro valor senão de empenhá-las pouco a pouco. Observe que todas as palavras estão nos seus sentidos reais, literais, assim como em de que era mesmo que eu estava falando. Agora, se você observa a letra E, pensamentos, se assim posso chamar, as que às vezes me borboleteia na nuca. Olha, borboletear na nuca. Borboletear. Isso é relativo à borboleta. E no caso aqui, ele está falando em relação a alguma ideia que borboleteia na nuca. Quer dizer, faz como a borboleta fica lá voando. Bem, isso não é sentido real, literal. Isso é um sentido conotativo, portanto, figurado. Viu? A gente recorda rapidinho o que é denotação e conotação. uma outra questão colocada aqui da prova VUNESP 2021 Prefeitura de Guarulhos para o cargo de bibliotecário aplicada em 18 de julho de 21. Assinale a alternativa em que ambos os verbos destacados estão empregados em tempos que exprimem a noção de possibilidade. Bem, na verdade aqui os modos indicam uma possibilidade. Então, vamos rever a questão dos modos que nós temos aqui dos chamados modos verbais. Então, eu tenho só apagar aqui um instante pronto. Eu tenho aqui o modo chamado de indicativo que é o modo da certeza. Então, eu falo assim você passará no concurso do TJ São Paulo. Eu tenho certeza do fato no momento em que eu falo. Agora, o subjuntivo ele indica o que? Incerteza, possibilidade, conjectura. Eu estarei fazendo uma conjectura. Eu falo assim se você estudasse português passaria no concurso. então, eu estou apresentando uma possibilidade fazendo uma conjectura. Existe o modo imperativo que indica uma ordem, um conselho, indica um apelo. Por exemplo, se eu falo assim para você busque água, isso é uma ordem. Se eu falo por favor, busque água, isso virou pedido. se eu falo para você busque água, isso virou conselho. Mas você veja então que o modo que pode indicar essa possibilidade que está aqui apresentada é exatamente o modo subjuntivo. Quando eu leio levo metade do dia a procurar o que se extraviou na véspera, é porque eu levo de fato, é porque se extraviou de fato. Então, eu tenho indicativo, indicativo, isso não indica possibilidade. Na letra B, às vezes, me parece que, por exemplo, um manuscrito me saiu um garrancho. Parece de fato, então, isso é indicativo. Saiu de fato, então, é um indicativo. Muita gente poderia pensar que ao dizer às vezes me parece que isso seria uma possibilidade, mas não, é pelo modo do verbo que você identifica. Como aparece na letra C, se por acaso eu as houvesse herdado, não teriam para mim outro valor. Então, o que que você observa nesta questão aqui que é muito importante para a gente? Se por acaso eu as houvesse, o uso desse S, S, é, isso daqui indica que o verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo. E o subjuntivo, ele indica uma possibilidade. Veja que isso se confirma aqui, se por acaso, né, então, indica uma possibilidade. Caso eu as houvesse herdado, não teriam para mim outro valor. Então, neste caso, teriam, que aparece como uma correlação verbal, se relacionando com esse verbo, que indica uma possibilidade. Então, veja que nós entendemos neste caso que não teriam para mim outro valor, diante da possibilidade de que eu as tivesse herdado. Percebeu? Então, aqui sim, nós temos essa ideia de possibilidade, de conjectura. Na letra D, não tentem ajudar-me, pois não se trata de joias. Nós temos aqui, no trata o indicativo. E não tentem, eu estou dando aqui uma ordem, expressando aqui, um apelo, isso é imperativo. Lembrando que o imperativo, ele pode ser negativo, ele pode ser afirmativo. Se eu digo busque água, é afirmativo. Não busque água, é negativo. E na letra E, de que era mesmo que eu estava falando, eu tenho aqui indicativo, indicativo, indica a certeza de que eu estava por falar alguma coisa. resposta então, letra C. E há uma prova aí, também dessa de bibliotecário de Guarulhos, aplicada agora em 18 de julho de 2021. Nós temos aqui o envolvimento de um quadrinho que aparece para a gente com a linguagem tanto verbal quanto não verbal. A linguagem verbal é a que está escrita aí, e a não verbal são os desenhos apresentados. Então, vamos entender isso daí. Diz assim, é correto afirmar que o diálogo entre as personagens no terceiro quadrinho, está aqui o terceiro quadrinho, deixa implícito, ou seja, não está explícito, não está escrito isso, mas você consegue captar isso a partir da leitura dos elementos não verbais e verbais do texto. Deixa implícito em relação à manifestação do garoto no segundo e no terceiro quadrinhos que, então vamos observar, né, o terceiro quadrinho em relação ao que o garoto faz nos dois primeiros, faz e fala. Então, veja que o menino diz no primeiro quadrinho, meu pai vive me dando livros de presente, ele diz que nos deixam mais sábios, mas não noto nada de diferente, então veja que o menino diz, meu pai vive me dando livros de presente, e o menino no outro quadrinho diz, ele diz que nos deixam mais sábios, e ele mesmo diz, mas não noto nada diferente, veja que esses tracinhos aqui, estão indicando de quem é a fala, certo? E a menina só está ouvindo, observe que a expressão da menina é de quem está prestando atenção, certo? Agora, olhe no terceiro quadrinho, a expressão da menina já se modificou, e a menina pergunta, veja, ela quem está perguntando, olha lá o tracinho, você já leu eles? Aí o menino pergunta, não, por quê? Então, observe só, o menino ganha livros de presente do pai, porque o pai diz que livro deixa a pessoa mais sábia, mas ele fala que não nota diferença nenhuma, e a menina faz aquela pergunta que ela já até sabia a resposta diante de tudo que estava acontecendo ali, né? Você já leu? Quer dizer, para você ficar mais sábio, você tem que ler, se você não leu, você não vai ficar mais sábio, mas aí ele nem isso entende, porque ele fala, não, por quê? Então, não é o fato de ter o livro que faz você ficar mais sábio, é o fato de você ler o livro. Então, vamos lá, É correto afirmar que o diálogo entre as personagens no terceiro quadrinho deixa implícita em relação à manifestação do garoto nos dois primeiros. Que a resposta dele refletiu sua sabedoria? Não, pelo contrário, nada de sábio. A pergunta da garota sugere que ela foi irônica e crítica. Sim, por quê? ela foi irônica, ela percebeu que ele ainda não tinha lido, que é por isso que ele não conseguia se tornar mais sábio, né? E ela está fazendo uma crítica também, não adianta ter livro, tem que ler, tá? Então, sim, sugere ironia e crítica. A garota questionou a qualidade dos livros que ele lê? Não, ela não está falando de qualidade, ela perguntou se leu. Ele respondeu a garota por mera formalidade? não, ele realmente não entendeu o porquê, tem que ler para poder ficar mais sábio? A pergunta da garota mostra a ingenuidade dela, não, ela não é ingênua, pelo contrário, ela é sábia, ela é inteligente, o livro por si só não torna ninguém sábio, a leitura torna. Resposta letra B, de bola. Pois é, viu como fica mais fácil a gente conhecendo a banca? É por isso que eu apresento para você o meu curso Português em Questões Comentadas da Banca Vunesp para o TJ São Paulo. Eu vou resolver com você 100 questões de português da Banca Vunesp, 100 questões atuais da banca e com essas questões eu vou recordar aquilo que você precisa, vou mostrar como a banca cobra e vou mostrar para você possíveis pegadinhas da banca naquele assunto. Muito melhor do que tentar comer uma gramática e não saber o que fazer com ela na hora da prova, não é? Pois é, e você tem lá 180 dias de acesso ou até a aplicação da prova objetiva. Veja, nós fizemos três, imagine 100, dá para aprender muita coisa, não é verdade? Então, se você se interessou pelo meu curso de questões comentadas da Banca Vunesp para o TJ São Paulo, faça o seguinte, lá no WhatsApp, converse com a Malu, peça informações sobre o meu curso, você vai ficar assim, impressionado como você pode ter qualidade por um precinho bem pequenininho, um preço muito justo, tá? Então, converse com a Malu e só te peço o seguinte, quando você for escrever, bom dia, boa tarde, boa noite, Malu, coloca acento não, tá? Malu é uma oxítona terminada em U, oxítona terminada em U não é acentuada, é igual focajúro, ubu, tatu e não se acentua, certo? Viu? É possível entender que português é a matéria mais linda do mundo, é a que faz aprovar ou reprovar, eu sei disso, mas podemos estudar português de uma maneira simples, assim. estou aqui na torcida por você e estou à disposição para ajudá-lo a realizar o seu sonho. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.